A magia está de volta! Liberdade e muito som na 72ª edição do maior festival de música já realizado no mundo! O Destóquio! Três dias de paz, amor e sushi! No festival só de Japas! Participação especial, Bolo Jung! E Sr. Miyagi! Dia 29 de fevereiro, Woods, Tóquio, lá em Tóquio!